Oi gente, bom dia, domingão, na beira do campo, estou aqui com dois atletas do nosso time, Raiz Juninho, olha o campo aqui, meu amigo, que monstro de campos, Enes, meu querido, estou aqui onde tu morou aqui, no Jaciro, olha o campo aqui, meu parceiro, é monstro, olha a neblina, agora é sete e meia, mandaram a gente vir rápido, a gente saiu na nossa frente, olha que legal, gente, o cara sai de casa às seis horas da manhã para chegar aqui, a gente é corajoso, e aí gente, o que vocês estão achando aí do gramado? Muito legal, muito legal, muita satisfação, o campo é muito grande, olha o tamanho dessa trave aí, ele tacou o grande da mula, é isso aí, gente, a gente hoje vai mostrar aí a galera batendo futebol, né, e a nossa resenha aqui é gostosa, olha gente, foi mais a neblina bem gostosa, a gente mora só em concreto, chega aqui, olha aqui, quem vai jogar na lateral esquerda, o ponteiro direito, está legal, graminha gostosa, olha mano, foi toda assim, caralho mano, aqui a bola rola, vê aí, olha gente, ao contrário, onde o carro da gente está lá, não dá para ver nada, né, ali ó, o barulho do rodanel, a água corre aqui, ó, dá valeta, a água correndo, legal, né, mano, tomato, bom demais, é bom demais, tá legal demais, é isso aí, gente, agora só volta a marcar o campo, o cara falou que vai marcar o campo ainda, mano, é isso aí, tamo junto, firme e foge, vamos ver os jogadores agora, não, o menino está sem carro, está chegando a galera de carro, vocês estão vendo o carro aí, gente, está chegando o carro ali, ó, não dá para ver não, olha lá, agora que dá para ver, não, legal demais, né, o cara aqui, olha lá o Carlinho, é isso aí, os atletas chegando, a estação Rocinha já chegou, jogadores, diretoria, com tudo presente, quero dizer a todos que aqui é o canal do Everaldo Surubim, né, vou apresentar aqui os jogadores, esse aqui é o Negão, tudo bem, jovem, manda um bom dia aí para a galera, bom dia, esse aqui é o Cachorrão, o time está bem, vamos sair daqui com um bom resultado, isso aí, esse aqui é o Eric, é isso aí, esse aqui é o, ah, não sei a graça dele, é o tio, esse aqui é o Carlinho, é isso aí, envolvido novamente, vamos que vamos, esse aqui é o, é, volte e gol, volte e gol, é, isso aí, isso aqui é o cabelo, é isso aí, isso aqui é o filho do Walter, o Nildo, lateral esquerdo, olha o meu charé Everaldo, é isso aí, olha o goleiro, foram para você, olha o goleiro, é isso aí gente, quero ver todo mundo firme e forte, galera aí, canal Everaldo Surubim, meus jogadores, meus queridos, chegou o adversário, mas está todo mundo enferrujado, no lugar de jogar, olha o que os caras fazem gente, como é que pode um negócio desse, os caras vêm para jogar de manhã, quem já viu um negócio desse, jogadores, quem é você, o diretor daqui é? Sou o dono, é, que legal, e você, atleta? Sou, 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 é, e de quem é aquilo ali? Aquele ali é do time, nossa senhora, olha gente, aquilo ali é só o começo, aqui ó, tem mais outro aqui ó, da rocha, da rocha, eita, as cabas da peste mesmo, a gente encontrou hoje hein, rapaz, aí os caras, é igual nós hein, nossos atletas, tudo concentrado, outros aqui, só hidratando o bucho, aqui ó, tio Bruce já tomando uma, é, 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 time do caramba hein, eu fiz a passada, eu fiz a passada, é isso aí, olha a resenha, eu não sou serreleiro, eu não sou, eu não sou pedreiro, eu sou serreleiro, é, serreleiro e jogador, pedreiro e jogador, é, vamos lá, vou gravar, isso aí gente, Everaldo Surubi, aqui é meu inscrito carequinha, já conhece o canal, não sei o nome de lá, olha aqui ó, os caras marcando aqui o campo, aí galera, eu já vi gente marcando na mão hein, aí negão, tamo junto, rapidinho ó, é isso aí gente, aí, muito bacana, hoje está uns dias espetaculares, daqui a pouco o sol sai, olha que legal gente ó, isso aí, tamo junto, aí galera, se gostar, dá aquele like lá, Everaldo Surubi, você vai estar lá viu pai, vai ver, você vai estar na televisão, olha lá nós lá viu, quero ver, vai levar uma sacolada nossa hoje, isso aí, tamo junto gente, os nossos atletas, já está se trocando, felizmente, o vestiário não, não está aberto, o vestiário aqui ó, está em reforma, não é, mas tudo bem, vamos tirar a nossa, bater aquela pelota, só, só, só craque, vamos que vamos gente, e depois de três meses, vamos voltar aí, a todo vapor, vamos que vamos, é isso aí, boa sorte, aos dois times, tem que ficar do lado ali, né gente, não é lá o adversário, a neblina ainda não saiu, vamos que vamos, os guerreiros que pintaram, aí o campo aí, marcou o campo, estava com saudade, de marcar o campo, não é jovem, estava, é, é isso aí negão, a quarentena não deixou nós, fazer nada, é nóis, olha gente, a gente tem um cirilo, na nossa turma, Cleidinaldo, o cirilo, o Neno, é isso, vai curtir lá o canal, opa, daquele jeito, é isso aí, vou, 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 vou gravar tudo, com a nossa vitória, para ser bem bonito, é isso aí, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, então quatro meses a gente joga a bola, eu brinquei um pouco em sábado, mas foi só para a resenha mesmo, tomou o rolinho, também o rolinho do volte, mas é pelo ódio, primeiro rapaziada, entendeu, e a nossa satisfação enorme, imensa com vocês aqui, mais uma vez reunindo-se amanhã de domingo, não sei nada para falar, mas estou vendo que nós não tivemos feio aqui, para estar saudando ninguém que faleceu, com alegria, porque todo mundo está aqui, primeiro rapaziada, chega de coronavírus, caralho, ontem, 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 eu estive lá no bicudo, e ele perguntou sobre o uniforme, eu esqueci, lembra que eu tinha falado sobre ele, e ele falou, poxa cara, e o uniforme lá, não vai fazer não, eu falei, puta, o bicudo, a gente até fez, mas tem para sair uns aí, não tem? Tem, para sair mais um, ou eu vou fazer mais um, a gente vai continuar aquele, aquela, aquela bingo nosso também, para fortalecer? Sim, aquele que não pagou aí, a mensalidade, é o bingo lá, gente, que está lá, é o bingo, vai concorrer um negócio aí, é uma oração, fazia, 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 isso aí gente, vai, na fé, Pai nosso que saia do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o amor nós cada dia, adaiou o Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos daqueles que são perdidos, não deixeis a reivindicação, maligno do mal, amém, ave Maria cheia de graça, o Senhor é composto, bendita as suas ordens para a mulher, bendita o fruto do nosso bem de Jesus, Santa Maria, amante de Deus, ourai por nós pecadores, agora em nossa nossa morte, amém. Pessoal, vamos tentar tocar essa bola, porque o campo é grande, na moral, três meses, se não são três dias, de boa, a gente na hora certa chega lá, certo? E vamos que vamos. Um, dois, três, ação! Vamos que vamos gente. Vai, vai, professor, mano, boa sorte aí a todos, e a Estação Rocinha, vamos que vamos, depois de três meses gente, a gente está voltando aí, se juntando com os amigos, né, para matar aquela saudade, ter o estresse, desejo boa sorte ao Estação, que é o nosso time, e o adversário também, que ninguém se machuque, e que todos nós sejam felizes. Olha aqui meu banco, todo mundo preparado, olha isso, aquecendo, isso aí, olha! ai cara, segunda pelota, segundo tempo, o Moreiro está trocando aqui a chuteira, esse tempo todinho agora que vem trocar, mas esse é um menino danado, mas vamos que vamos, a gente está perdendo de um a zero, ou perdendo ou ganhando, estamos firme e forte, Estação Rocinha, vamos que vamos acertar o gol agora, caramba! É isso aí gente, já estou rouco de tanto gritar, também três meses sem gritar, né, a garganta cansa, vamos que vamos, Estação, boa sorte, até o fim, vai batendo um gol, vai careca! Eita, chute mal da febre do rato, está gravado, viu? A gente já está 2x1 o jogo, 2x1, uma grande falta ali, vai, voltei, grande merda, acabou o jogo, acabou o jogo, a gente perdeu de 2x1, mas o importante, é a participação, isso é maravilhoso gente, muito maravilhoso, nessa manhã de domingo, depois de três meses, tudo na paz, ninguém brigou, ninguém discutiu, só pós de amor, valeu Miguel pela vitória, é isso aí, Everaldo Surubim, vai estar lá amanhã, no canal, valeu gente, valeu, 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 o time melhorou, obrigado, está vendo que eu preciso de você no meio do campo, seus passos aí, é sensacional, valeu Negão, estamos juntos, valeu Negão, valeu, importante é a participação, vamos se trocar para sair fora, perdendo, perdendo, parabéns pela vitória, fazia tempo que a gente não tinha perdido, fazia tempo, três meses que a gente não tinha perdido, três meses não está jogando, hoje era o dia, hoje era o dia, então, é inteligente, é nóis, meus queridos, agora vamos finalizar o vídeo, depois da derrota, depois de três meses, estamos aqui, finalizando o vermelho, eu quero agradecer a todos os jogadores, dependentes da derrota, o importante é estar aqui reunido, depois de três meses, né, depois para tirar o estresse com os amigos, agora é hora, e procede, tomar aquele caudinho, de peixe, tem o que mais lá, verão, mal cotó, e tomar uma, e já é, e vamos sentar isso, vai ser uma bagunça, para derramar, tchau gente, tchau, 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 tchau,